Gente, hoje eu vou me arrumar junto com vocês E aqui no Rio, tá fervendo Maquiagem bem basiquinha, vou pro evento daqui a pouco De uma loja de calçado e bolsas que tem aqui no Rio de Janeiro Inclusive, quando me convidaram, eu comentei o seguinte Gente, o pezinho não é pequenininho Calço 39, 40 Vocês trabalham com essa numeração? Aí eles falaram que sim, eu falei, ah, então tá bom Porque já pensou? Eu não falo nada, chega lá, tô toda animadinha Vendo os calçados, lançamento, não tem nada pro meu pé Ah, é triste demais, mas enfim Vou aplicar aqui o protetor solar Vou aproveitar pra usar a base que eu tô testando esses dias Que é a base da Candice Berenice Vi que vocês ficaram animados e pedindo logo resenha Então eu vou usar hoje É a segunda vez que eu vou utilizar Num calor, no fervo, vai ser a primeira vez Porque de fato, hoje tá um calor surreal Apliquei o protetor da Nivea Toque seco, esse daqui A primeira vez que eu testei foi com a nova versão A versão hidratante E ficou hidratante além da conta Aí eu não quis botar, lógico, responsabilidade na base não Então eu falei hoje eu vou experimentar com um hidratante mais sequinho O tempo tá pedindo e dá pra analisar melhor Vou usar a base aqua hidratante A nova da Candice Berenice A minha cor é 03Q Que é 03 quente E assim que é bom pra vocês verem de fato em atividade e o resultado Lembrando que não é resenha, eu vou só mostrar pra vocês a performance dela Pra adiantar quem tem curiosidade Vou espalhar com a esponjinha Ela tem o fundo bem amareladinho Para quem gosta, assim como eu São mais de 20 cores, se eu não me engano E daí são bem classificadas, são bem divididas Cada um com fundo de tom Essa foi a que eu mais gostei Vou aplicar esse corretivo aqui da Natura Ele já tá bem no finalzinho E eu tô aproveitando pra secar a embalagem É uma alegria muito grande quando o produto acaba, gente Eu digo por mim, assim, por sempre tá comprando produto E acabava tendo aquele receio, né De tipo assim, ficar acumulando produto Não utilizar É uma alegria muito grande Saber que a gente comprou e usou até o fim Tô aplicando o corretivo porque Minha olheira está gritante Então está pedindo Só nessa área aqui mesmo da olheira Até pra dar uma iluminada de leve De leve não, né Eu carreguei nesse corretivo Vou dar uma seladinha aqui com pó banana Da Zanf Hoje eu não vou fazer aquele baking Assim, centralizar Vou pegar o pincelzão fofão de pó da Playboy Vou espalhar assim E sambar o pincel no meu rosto Deu até pra ver os pózinhos pulando Certamente, ao final do dia O mérito não será 100% da base Porque há um conjunto aqui Mas como a gente não usa a base sozinha Nunca na vida Até porque se a gente usar Causa um certo estranhamento, né Tira todo o contorno do nosso rosto Deixa meio amarelado Mas aí vai ter resenha só da base Depois eu compartilho com vocês Isso aqui só pra vocês verem a atuação dela Como um produto de uso normal Vou fazer a correção da sobrancelha aqui agora Esse lápis é da Benefit Ele é bem pigmentado Tem que pegar um pouquinho leve Mas eu vou só cobrindo as falhinhas Principalmente que ficam mais exaltadas Destacadas depois que a gente aplica a base E corretivo Eu vou cobrindo aos poucos Porque o mais fraco dessa canetinha Já é forte pra minha sobrancelha Agora eu vou fazer o contorno Com esse pozinho aqui da Diva Amor Diva Amor Eu sempre fico em dúvida Qual a pronúncia certa Mas acho que é Diva Amor Na cor escuro Tô com alguns produtos da marca pra testar E eu tô pensando em fazer um vídeo só Com a marca deles Infelizmente eu não encontro com muita facilidade Pelas lojas do Rio não Normalmente eu vejo as meninas de São Paulo Encontrarem bem mais fácil Sempre comento Fiquei muito feliz de poder Ter essa oportunidade de conhecer E compartilhar com vocês Gente, eu vou carregar muito não Porque hoje tá tenso Hoje não tá legal Ó, vou pegar esse blush aqui também Que é na cor cerâmica É um blush meio brilhoso No fundo meio alaranjadinho Ele tem umas partículas de brilho E eu tô vendo aqui Eu acho que ele é bem pigmentado Vou pegar com calma nesse vestir Mas tá bom Agora eu vou pegar essa mesma sombra E aplicar aqui na pálpebra móvel Até pra dar uma selada nesse corretivo E dar uma profundidade Vou usar o mesmo blush Com um pincelzinho que eu adoro E sempre que uso vocês perguntam É o F04 Ele na verdade não é um pincelzinho de sombras Ele é pro rosto Aqui vem dizendo que ele é pra ser usado Como contorno ou iluminador Mas eu uso essa função Por quê? Na minha opinião Dá muito certo E faz um esfumado da pressa Eu gosto de maquiagem mais prática E na correria nem sempre Sim, você tá pensando Ou tem tempo Pra uma coisa mais elaborada Ele encaixa tranquilamente Aqui nessa parte Que precisa marcar o côncavo Dá esse sombreado E leve profundidade bonita Sem precisar se preocupar muito E tipo ficar esfumando Pra lá, pra cá e tal É só você pegar a sombra Lógico, esfumar Mas tipo De qualquer jeito Porque ele entra certinho Aqui nesse vão Não é pra essa área Mas dá pra usar como E eu adoro Vocês já repararam que nas maquiagens Sempre dá esse pincel aqui Vou pegar iluminador Porque não tem como Não usar iluminador Pegaram essa palitinha aqui Angel Spark Da Ruby Rose Iluminadorzinho aqui Eu ia usar o blush deles Mas como eu tava querendo usar esse blush Contorno da Divamor Coisa bem básica Iluminada ao mesmo tempo Aqui no nariz Tá sujo Mas eu vou usar ele mesmo Aquele que a gente usou aqui Na área dos olhos O bom é isso Sim Eu sou uma pessoa que vive apressada Vive atrasada Hoje eu já fiz milhões de coisas Achei que não fosse dar tempo Tá dando Pelo menos tá dando E aí na hora da maquiagem É horrível ter que ficar procurando as coisas Usando mil coisas Ai eu sou muito suda a praticidade Uma coisa pra mil funções Vou até puxar o iluminador pra cá Ele é bonito Faz tempo que eu não utilizo Eu sempre usava essa palhetinha de sombra Dá um glam Bonito Gente aqui no Rio Uma maquiagem dessa Assim ao meu ver Já é muita coisa Ainda mais no calor que faz A sensação que dá É que vai derreter tudo Mas enfim Às vezes é bom A gente quer se sentir mais Pá Mesmo que utilizando pouca coisa Tô aplicando a máscara pra cílios Da Bruna Tavares Voltei a utilizar Porque eu recebi essa daqui Da Lux Makeup E a minha tinha acabado Inclusive ontem As meninas que estavam acompanhando Nos stories Perguntaram bastante Sobre a máscara que eu tava usando E eu tava com essa bonita aqui Aplicador igualzinho da Ruby Rose O resultado eu acho até parecido A máscara da Bruna Tavares É bem mais encorpada É mais grossinha Do outro lado Dá um tchan Muito bonito Batom Vou usar esse aqui da Amarrave Brilho da sereia É um nude bem intenso É um marrom Meio nude Peraí Peraí Não tá pegando muito produto não Ficou forte né Vou dar uma leveza aqui Com o Lip Oil da Vult Pra dar um glowzinho Tanto vocês falarem bem Quando eu coloco o gloss Olha como que eu tô ficando Esse Lip Oil Na verdade ele não é um gloss Ele é óleo hidratante labial Mas aí eu boto Porque fica com esse aspecto Assim meio brilhoso O dia hoje está pedindo Um cabelo Preso Porque eu não aguento Me dar agonia Na rua de cabelo solto Então vai ficar assim O que vocês acharam Do resultado final Não tá com glow Aquela coisa Por enquanto né Que eu tô aqui Não tá com aquele glow pesado Até porque eu serei com pó Mas tá com acabamento bonito Conte aí O que vocês acharam Dessa maquiagem rapidinha Da pressa Com certeza vocês já me viram Mil vezes Com essa blusa Com essa calça Com essa sandália Mas eu não sou uma pessoa fashion Uma pessoa que muda de roupa Várias vezes Eu uso a mesma Várias vezes E essa roupa Que eu vou usar hoje Apesar do calor Mas ela tem um pano Bem fininho Bem fresquinho E eu botei essa camiseta Por baixo Só porque Devido o fato Dela ser fininha Ela fica meio transparente E é isso Anabella Bolsa preta de sempre Acabei de me maquiar Já tô pingando Aqui no topo Só pra constar Acabei de chegar Possivelmente eu tô mais de 7 horas Com essa base Com certeza Sem dúvida Gente, olha a cara dessa pessoa Eu vou falar Eu esperava pior Pelo calor que eu enfrentei hoje Pelo alvoroço Tá ruim não Deixa eu aproximar bem A máscara deu uma manchadinha Eu soei horrores hoje Gente, vocês não tem noção Na loja Então na hora de escolher O pessoal falou que o ar não tava muito bom E hoje no Rio Assim, confirmem Cariocas que me acompanhem Se eu estiver errada Mas hoje certamente bateu 40 E eu coloquei essa base à prova Logo uma base hidratante Meu busto tá quase que totalmente sem base Eu sou muito nessa área No nariz Então eu passava o dedo toda hora Porque eu estava pingando Ela tá brilhosa Mas ao toque assim Ela tá mais sequinha Eu tô olhando aqui no nariz agora Saiu bem aqui assim Nessa área Aqui tá acumulado Mas é devido ao corretivo O que eu achei interessante É que mesmo num dia quente Como o de hoje Eu consegui ficar tranquila Com a base assim Na pele, sabe Não foi aquela coisa incômoda Mesmo limpando o suor Não era aquela coisa De eu passar a mão E ficar grudenta Eu coloquei a prova Fui pro evento com ela Na minha pele Até que atuou bem E eu gostei Então é isso Me conta aí O que vocês acharam E foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De se arrumar comigo E ver a performance da maquiagem Durante o tempo de uso Se você gostou desse vídeo Clica aqui no gostei Se inscreva no canal E a gente se encontra no próximo vídeo Grande beijo Fica com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau